Olho de sogra, brigadeiro, papo de anjo ou passas de pêssego. São doces que só de falar já ficamos com água na boca, não é mesmo? Alguns são chamados doces de confeitaria. Outros são doces artesanais que, além de sabor, muitas vezes carregam a história de quem produz. E é uma dessas histórias que nós vamos conhecer hoje. O quanto de história pode ter em apenas um doce? Esse aqui tem muita história. Ele vem lá da Zona Sul do Estado e chega até aqui, a capital dos gaúchos. Vamos conhecer essa história? Pelotas é conhecida como a capital do doce. E foi lá que seu Jordão, a irmã e o cunhado começaram a produzir doce artesanal, que até pouco tempo era feito como há 50 anos. Eu comecei trabalhando com a minha irmã e um cunhado, o falecido Osório e o falecido Florentino, e que começamos a fazer marmelada branca em março de 65. Fazendo um tacho, umas três pedras e o tacho em cima, sem fogão, sem nada. O começo foi assim. E depois como é que... Aí depois a gente foi adaptando. Aí daí uns três anos, comecei a fazer a pasta de pêssego. E aí depois fizemos o fio cristalizado. Mais adiante, aí continuamos. Até hoje, fazendo uns tipos de doce assim. Aí tinha as crianças pequenas, andavam na volta da casa, correndo aí, nós continuávamos fazendo doce. Continuava doce? Continuava, é claro. E tinha a chaca de pêssego também naquela época, bastante pêssego, né? E o senhor vendia para onde? Onde o senhor comercializava? Eu comercializava pelotas. Tinha a confeitaria Colombo, Colosso, tinha a Nogueira, tinha a cooperativa das doceiras depois, e a confiança, e mandei até para o Rio de Janeiro. Eu tinha a chaca de pêssego, eu tinha até para sobrar, eu vendia. Eu nós pegava a fruta bem amarelinha, bem bonita, para nós fazermos a pasta. E vendia o outro para as indústrias. Qual foi a maior dificuldade nessa época que o senhor acha assim, que o senhor enfrentou? A dificuldade era, no começo, até para se levar para a pelota, tinha que ir de ônibus, por exemplo, botar os doces aqui no ônibus, ia para a pelota, aí voltava no outro ônibus e tal, trazer açúcar também era difícil. No começo, nós íamos a pelota de charrete, com cavalo, levar doce e buscar açúcar. Em 1972, 1973, eu comprei a caminhonetezinha, aí já ia para pelotas, e a caminhonete já facilitou. Em 2019, eu e a Eva nos pegamos para o Danilo, para a Sibeli. E agora, a Cíntia está entrando também. E a tradição passa de geração em geração na família Costa. Primeiro com o filho Daniel, e agora com a neta Cíntia. O tempo passou, e a produção da pasta de pêssego evoluiu, mas a família conseguiu manter as características tradicionais do doce. É muito gratificante, nos dá muito orgulho, seguir a tradição doceira, para não deixar entrar em extinção, principalmente a pasta de pêssego, a marmelada branca, e o fio cristalizado, que é os dois que a gente faz, e laranja azeda cristalizada, para não deixar terminar essa tradição. O pai nos criou, no caso, eu tenho mais dois irmãos, e nos deu o estudo, e graças aos doces, né? A pasta de pêssego, e esse doce que a gente faz. Nós já pegamos, vamos dizer assim, uma época bem mais tranquila, né? O pai já estava com tudo bem organizado, a fábrica organizada e tudo, né? Então, nós já tivemos, vamos dizer assim, adaptar, adaptar algumas coisas só, e fazendo um melhoramento do sistema de trabalhar. E foi nas mãos da mais jovem que houve um divisor de águas para a agroindústria Vojordão, a regularização. A ideia deles já era legalizar, já tinham iniciado, já tinham feito a estufa desidratadora, já, com o intuito já de começar essas adequações para a legalização. E quando eu entrei definitivo mesmo de sócia da fábrica, eu disse que, então, a gente deveria legalizar de vez, para não ficar, de repente, uma vida inteira fazendo aos pouquinhos, adequando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, levando muito tempo para, de fato, ter o registro, né? De fato, ter o alvará sanitário. Então, propus para eles a gente fazer de uma vez, conseguir crédito, enfim, para fazer todas as adequações para a gente conseguir selvará logo e poder levar o Doce Vojordão para o mundo aí, né? Quem sabe voltar para a confeitaria Colombo lá no Rio de Janeiro, que já foi antigamente e agora não está indo mais para lá. Quem sabe conseguir de novo levar para a confeitaria Colombo. E Daniel lembra de um dos maiores desafios que a agroindústria já enfrentou. Para mim, um dos maiores desafios foi passar da secagem tradicional da pasta de pêssego ao sol para a desidratadora. Aí surgiu a ideia com o pessoal do Emater da desidratadora. Aí o Renato apareceu aí, meio nos fez entender que poderia ser melhor. Eu, no início, estava bem remisso, vamos dizer assim. Mas foi muito bom, funciona muito bem, diminuiu muito o tempo de secagem do produto. Não perdeu qualidade, continua a mesma coisa. Para nós foi muito boa a desidratadora. E essa parceria com a Emater já vem de longa data. Seu Jordão lembra com carinho de como a extensão rural faz parte dessa história. Desde o começo da nossa vida aqui, a Emater não entrou a Emater, entrou a Ascar. Quando era a Ascara. Então é antigo essa relação, seu Jordão. É quase um casamento, seu Jordão. É um casamento. Com uns anos, a doutora Irani, até hoje, compra a pasta nossa. A doutora Regina, que não sei se existe, perdi o contato com ela. Não sei se existe ou não existe. Mas, desde Regina Rota, foi quem começou aqui a dar instrução para a gente. De outras partes, mas na agricultura, horta familiar, não sei o que. E as patentes, ninguém tinha antigamente. Eu quando vim para cá, o senhor que era proprietário tinha banheiro. Nós tínhamos banheiro. Eu já era solteiro. Eu e a Eva, quando as caras andavam aí. Depois passou para a Emater e continuou. O Renato, o Degaro, a Adriana. E esses guris aqui são bons, seu Jordão? São, são muito bons. Tudo é gente fina. A agroindústria Vô Jordão sempre contou com o trabalho das mulheres da família. E essa é uma família de mulheres, mulheres fortes e que gostam de trabalhar com o doce, né? A dona Eva, matriarca da família. Como é que é a dona Eva hoje estar trabalhando com a sua nora e com a sua neta? É muito bom. É muito bom mesmo, né? E dá um seguimento, né? Uma coisa que a gente ia parar, porque a gente não tinha mais condições de seguir sozinho. E aí, Sibeli e o Daniel seguiram, a Cíntia também quer, então vamos ver. Segue. Vem a Cecília, não sei se vai querer continuar. O tempo passou, vieram as festas do doce de Pelotas com foco no doce industrial e as passas do seu Jordão continuam sendo produzidas pela família, mas agora com menos trabalho. Daniel, como é que foi construída essa estufa? Bem, aqui é a famosa desidratadora, né? Que a gente conseguiu com um FEAPERS, fez a parte de alvenaria primeiro, né? Onde a gente faz a secagem dos doces, da pasta de pêssego e da pasta de goiaba, né? Que tem que ser na estufa. Aí, em um segundo momento, em um outro FEAPERS, a gente conseguiu comprar os carrinhos que nos facilitou muito também que ele se desloca, que aí a gente tira o doce com o carrinho lá pra rua, pra fora da estufa, no caso aqui, pra virar. Então, ficou bem bom de manusear o carrinho, ó. Ele é leve e tu consegue manusear bem ele. Então, a gente tira, vira os doces e leva de volta pra estufa. Isso facilitou muito o trabalho? Ah, muito, muito. A estufa terminou o problema de abelha e tempo ruim, chuva, resolveu bastante o problema. E encurtou consideravelmente o tempo também de secagem. Aqui a gente tem um exemplo importante da política pública, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto que teve início lá em 2016, 2017, havia necessidade de buscar adequação sanitária pra que eles pudessem ter a tranquilidade de comercializar as suas passas. E quando a gente foi desafiado a fazer adequação sanitária, uma das questões principais era buscar esse processo de desidratação da passa. E se usou, né, um projeto que a Imater desenvolveu, onde teve a participação importante do colega Ingo, lá de Picada Café. A gente já tinha testado esse processo pra outros produtos, mas havia toda uma expectativa com relação à sua eficiência pra questão da passa de pêssego. Então, aqui foi um bom exemplo de que a política pública pode transformar vidas. E esses agricultores acreditaram. É um processo que a gente vem de longa data. Inicialmente, a gente fez um primeiro FEAPER pra fazer a parte da desidratadora. E o segundo FEAPER veio complementar pra que a gente pudesse tornar a vida dos agricultores, né, a penosidade, né, um processo mais eficiente, mais rápido, mas sem perder aquilo que era o principal objetivo nosso, a tradicionalidade da produção do doce. Então, a gente conseguiu aliar isso. Então, hoje, a gente fica muito satisfeito com o resultado, mas é o resultado da assistência técnica pública no Brasil. E a importância que a assistência técnica pública no Brasil tem pra mudar a vida. E a gente ver a sucessão familiar a partir de um processo, a gente se sente muito orgulhoso. E as passas de pêssego se tornaram patrimônio imaterial de pelotas. Lá de 2008, foi através do CDL de pelotas, então foi contatada a Universidade Federal de Pelotas pra fazer um inventário a respeito do doce, muito focado na fena doce, né, nos doces de bandeja, doces finos, que são os grandes chamarias da fena doce. Ao fazer essa pesquisa, a universidade, na área de antropologia, então descobriu que, na verdade, existem duas vertentes de doce, que são esses doces finos, doces de bandeja, doces de ovos, que são os doces mais cobiçados na fena doce, e a vertente do doce colonial, ou doce de fruta, ou doce de tacho, que era um doce feito principalmente pra conservar a fruta pra consumo do ano todo. Como a fruta, ela dá em safras, né, por um determinado período do ano, então, como segurança alimentar, né, essas famílias desenvolveram essas técnicas de conservar o doce pra consumo o ano todo. E, dentre eles, então, veio as iguarias, né, que são as passas, em especial as passas de pêssego, e as passas de goiaba e a marmelada branca, que são também patrimônios, né. Na verdade, o patrimônio imaterial está registrado no livro dos saberes. Então, o que tem o registro como patrimônio imaterial é o saber fazer. E é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de ver que existe uma família que já está na terceira geração, hoje, nesse processo, assim, de modernização da produção, sem perder a tradição, sem perder o modo de fazer, que lá o seu Jordão já fazia, né, na década de 60. Então, é um orgulho pra nós, da Emater, poder estar vivendo essa história junto com eles. Essa é mais uma das histórias de família que a Emater ajuda a contar. Uma história de família unida, que se mantém na agricultura, mesmo com todas as dificuldades. história que emociona seu Jordão, e certamente irá emocionar a bisneta Cecília, que está a caminho. E para completar esta matéria, vamos mostrar no próximo bloco como fazer as tão apreciadas passas de pêssego do Vô Jordão.